Móveis Caponraso O que acontece com isso, Neno? Melhor preço e melhor condição Muito bom isso O que ele fala em condição? A gente está agora entrando no mês de... Está na metade do mês de agosto O que eu quero dizer, Geraldo? Que o cliente Shop Tour pode começar a pagar o móvel Já usando a parcela 13º? Exatamente Seja daqui 120 dias Ou seja, dezembro Ou seja, ele recebe o produto E começa a pagar daqui 120 dias Ou seja, dezembro Muito bom isso Olha, bela dica para você, cliente Shop Tour O saldo você vê e negocia Eles aceitam o Costrucard Ou seja, você, cliente Shop Tour Sempre será muito bem atendido aqui no Móveis Caponraso Geraldo, você está aqui na República Argentina 5.140 Certo E o telefone qual é? 3.2.4.6.9.000 E tem Móveis Caponraso também na Whistle Tutor E pertinho no terminal do Pinheirinho Vem conferir Exatamente Venha para cá